Quando o sinal abre, o pau quebra. Eu parei aqui numa barraquinha, tem aqui uns churrasquinhos de camarão pro lado. Aqui a tia tá fazendo as comidinhas. Eu pedi uma comida bem simples, que é arroz e frango. Eu sei que já tá com pimenta, mas bora colocar um pouquinho mais aqui, né? Porque pimenta é nunca demais, né? Tradicional, zona da Tailândia, arrozinho e frango, nada de especial. Aliás, é especial porque é gostoso, feito com amor. Ah, não é, Mac? Acho que eu podia ter tomado uma água antes, minha garganta tá seca. Então, ano novo tailandês, comemora agora em abril. Essa água simboliza renovação, tirando as impurezas, preparando o próximo ano. No passado jogava-se essa água nas estátulas de Buda, né? E aqui comendo um prato tipicamente tailandês. Com arroz, é claro. Tem também frango, pimenta, manjericão, cebolinha. Isso aqui é mais de pimenta que eu joguei. Foi um pouquinho pra mostrar em tempo real como que é o Sankran na rua. Isso aqui é só numa rua aleatória, mas isso aqui é no país inteiro. E aí E aí Obrigado.